Por que o universo vai prevalecer? Galera, eu tenho alguma coisa pra contar As minhas aulas voltaram, tá bom gente? Minhas aulas voltaram, então provavelmente o canal vai parar um pouco, tá bom? Então, é isso galera, eu vou parar um pouco com o canal, não totalmente, sempre vou estar postando vídeo Mas o canal vai parar um e não vai estar com tudo, porque as minhas aulas voltaram E outra né, eu não sei se eu falei pra vocês, o meu celular está com vírus, tá? Mas esse vírus nunca retornou Minha mãe tirou a bateria e colocou, e aí o vírus sumiu galera Então gente, se o vírus voltar, se eu simplesmente parar de postar vídeo do nada, significa que eu perdi o meu celular Então, eu vou retornar com tudo quando eu conseguir outro Então, eu já estou formatando ele, galera, o Roblox vai parar um pouco aqui no canal Pra o Minecraft poder subir um pouco, tá bom? O Minecraft vai voltar no canal aqui com dinossauros e cajus Eu estou pensando nesse, eu estou pensando aqui se os cajus vão aparecer, porque os cajus travam muito Tá, Godzilla? Então é isso galera, o aviso foi dado, então é isso, valeu, falou e até mais Tchau Falou galera, tchau